Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá bem quente, apesar que tá um tempo fechado, vou mostrar pra vocês. Mas já limpei a casa, já tá tudo limpinho, tô só esperando a dona Isabel trazer aqui a roupa de cama pra eu trocar e fazer um almocinho daqui a pouco pra mim. Hoje eu fiz uma comprinha, a tarde vai chegar, lá pelas seis e meia, sete horas tá marcado pra vir a compra. Então eu filmo, só que vai sair amanhã pra vocês o vídeo, porque vai chegar depois do horário que eu sempre posto, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui agora com vocês, até pra gente bater um papinho sobre o aluguel aqui da casa que tem muita gente que tá chegando agora no canal e não sabe a forma que eu vivo. Então eu vou fazer um videozinho rápido aqui sobre o comentário dessa pessoa e aí a gente já, a pessoa que já tá chegando agora, fica entendendo também porque que eu moro aqui, tá bom? Então eu vou só dar uma mostradinha pra vocês aqui nas coisas e a gente já vai bater um papo. Colocar o celular no tripé pra gente bater um papo. Ó gente, a casa já tá toda organizadinha, já limpei as coisas aqui. Comprei essa taça aqui, na verdade eu comprei ela na compra de hoje também, só que ela veio antes por ser de vidro, veio numa entrega separada. Aqui já deixei meu airfryer pra desengordurar, vou colocar depois um detergente aqui pra tirar o óleo, né? Só falta isso daqui pra terminar. Já tá tudo varridinho, o chão tá limpo, ó. A mesa aqui de vez em quando vira um furdunço, já tá organizada, até que horas não sei, né? Aqui a cama tá organizada também. Aqui eu deixei essa mala aqui porque eu vou colocar, eu deixo sempre ela aqui no sofá, mas agora eu vou colocar o celular no tripé pra conversar com vocês. Então eu coloquei ela aqui na cama pra desocupar ali, né? Banheiro tá cheirosinho, pena que não dá pra vocês sentirem aqui o cheirinho que tá. Tudo limpinho. Aqui um cabelo, aqui ó, meu cabelo cai, gente. Só pra sujar as coisas. Então aqui tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Só falta mesmo trocar aqui, ó, o tapetinho, as toalhas e a roupa de banho. Vou mostrar pra vocês aqui fora como é que tá o tempo. Olha, tá bem fechado o tempo, mas tá quente, viu? Não se engane não que tá fechado assim, que tá calor. Mas bem que eu tava limpando a casa também, né, gente? Então acaba a gente ficando com mais calor mesmo, né? Vou colocar meu celular aqui no tripé e a gente já bate um papo. Bom, vocês viram ontem que eu postei aquele vídeo ontem dos custos que eu tive aqui em junho, né? Que eu gastei ali 620 e pouquinhos euros aí por mês. Mas realmente, assim, o euro tá muito alto. O dinheiro da gente que vive com o dinheiro do Brasil tá bem desvalorizado mesmo aqui no poder de compra, né? Mas é que eu não quero ir embora agora pro Brasil, né? Então eu tô me virando nos 30 aqui com o meu dinheiro, né, gente? Vocês viram que eu faço aqui das tripas o coração pra manter aqui uma vida tranquila, né? Porque se eu fosse realmente querer mais coisas, Eu teria que realmente trabalhar em algum lugar, procurar alguma coisa aí pra trabalhar. Mas eu prefiro viver dessa forma. Quem acompanha já o canal sabe, eu sempre falo isso, né? Prefiro viver de uma forma mais simples, mas também mais tranquila, né, gente? De boa, que nem agora são 11 horas. Meu vinhozinho tá lá esperando pra eu tomar pra preparar meu almoço. Quer dizer, minha vida é muito tranquila, gente. E eu gosto de viver assim, né? Então, e gosto de viajar também, né, gente? Sabe que eu sou apaixonada por viagem. O problema é que eu não tô indo porque o euro tá muito alto e nem é só por isso também, né? Porque não tem países que você não tá podendo entrar. Queria ainda fazer a parte da Espanha pra cima ali, que eu não fiz várias cidades, né? Vou começar a conhecer a França. Tava nos meus planos, mas o euro a quase 7 reais agora baixou, né? Tá 6 reais aí o euro, mas mesmo assim, gente, insustentável, né? Mas a Rita Nogueira deixou aqui o comentário que ela se surpreendeu com o valor do aluguel. Bom, quem não sabe, gente, eu não moro num aluguel, aqui não é meu aluguel, né? Não é uma casa fixa que eu pago anual. Mesmo assim, gente, se você pegar 366 com tudo incluído, energia, olha, eu tô com o ar-condicionado ligado, eu uso forno e fogão direto, é forno, meu air fryer e fogão direto, tem tudo dentro do apartamento, tem internet de boa qualidade, né? Se eu fosse pegar tudo isso daí separado, qual é o gasto que eu teria por mês disso daí? Em Viseu, eu gastava na média de 150, 180, chegava no inverno, eu gastava 190 euros, porque você acaba usando mais ali o aquecedor, tudo, se bem que aqui é placa solar, mas mesmo assim, gente, se eu for analisar aí quanto que eu pagaria de gastos ali da manutenção de vida, né? Que eu teria além do aluguel, eu gastaria numa média de 150 euros, 10, 12 de água, mais uns 50 euros de luz em verão, né? Mesmo assim, no ar-condicionado eu não ia gastar só isso, né? Gastaria ali mais, quanto lá de internet, 60 euros, uma internet boa, né? Porque eles não fazem pacote sem televisão, né? Aqui eu não uso televisão, aqui tem o pacote de TV também, mas tanto é que fica até desligado da tomada, porque até aquela luzinha vermelha me incomoda de noite, eu gosto de tudo escuro, eu gosto de breu pra dormir, né? Então, gente, eu não uso a TV, né? Mas se você for fazer um plano de internet, você não paga sem TV, você não consegue, né? Outra, tem a fidelidade das coisas, olha, pra eu me livrar do plano que eu tinha lá em Viseu, meu Deus do céu, você que ficar pagando, acho que foram seis meses além que eu tinha ainda de fidelidade, pra você ficar pagando por mês sem estar na casa. Então, tudo isso, gente, eu levo em conta na hora de estar morando. Então, pra mim, isso aqui não tá caro, não acho caro. Apesar de ser uma vila, 360 euros com tudo incluso, não é caro. Fora, gente, que eu não tenho contrato, eu posso sair e voltar, a Dona Isabel guarda as minhas coisas, ela traz roupa de cama passadinha e lavadinha pra mim toda semana. Então, quer dizer, eu não acho caro, né? Vai pegar um AirBnB por aí pra você ver quanto que você, quando você paga um mês de AirBnB em Portugal. Você não paga, você não paga com 500 euros pra tá pagando numa cidade ali pequena, né? É mesmo aqui, se você calcular ali nos preços dela, do AirBnB, e calcular pra um mês, vai dar uns 500 euros ali. 500, 600 euros por mês, esse apartamento, esse estúdio aqui. Então, eu não acho caro. Eu não sei dentro do que tá os alunos. É caro porque o meu dinheiro é pouco também. Lógico, se eu tivesse condição de pagar 200 euros com tudo, gente, incluído, eu ia preferir, né? Mas isso daí é um quarto, gente. Um quarto em covilhã, você paga 200 euros por mês, 175, né? Mas você vai compartilhar com mais um monte de gente que tá morando na casa. Então, realmente, assim, o preço que eu pago aqui não é caro. Eu me sinto uma pessoa abençoada por ter conhecido essa família, por elas terem essa consideração comigo fantástica. Eles são de um carinho comigo ali, que tudo isso conta, gente. Pra você tá, a tranquilidade, o silêncio, tudo isso daí valoriza o preço que você paga. Porque tem o preço, que é aquele que você desembolsa do seu bolso ali, financeiramente falando, o dinheiro que você coloca e o valor, quer dizer, tudo que está incluído nisso daqui que você tá pagando. Então, pra mim, o valor que tem tá condizente com o que eu tô pagando. Inclusive, assim, se você for analisar, tá até barato, né? Porque, além de tudo, ainda ela deixou eu fazer aqui o meu endereço fixo aqui pro SEF, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu endereço fixado nesse apartamento aqui mesmo, não tendo contrato. Então, gente, eu sou abençoada. Eu não acho caro. Quer dizer, é caro dentro do que eu ganho, lógico. Porque tá alto o euro, porque eu ganho pouco. Mas, assim, o preço dentro de Portugal, pelo que você paga em Portugal, não tá caro, gente. Sinceramente, eu não acho. Eu nunca encontrei. Você pode até falar, ah, lá em tal lugar encontrei um apartamento por 200. Eles pagam 200 euros numa casa de dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Mas, gente, quanto que ela gasta de luz, quanto que ela gasta de manutenção do apartamento? Porque a minha manutenção aqui é só essa de limpar, né? Toda manutenção do apartamento é como a AirBnB, é por conta do proprietário. Então, tudo isso, gente, você tem que analisar. Então, às vezes, as pessoas chegam no canal, elas não sabem que eu sou capricorniana, né? E o capricorniano é tudo muito metódico, meticuloso, pensado, calculado, apesar de a gente parecer assim, né? Zen e tal. Mas o capricorniano, ele é muito rígido com o dinheiro dele, né? Então, quem não sabe disso, quem não acredita em signo, né? Eu, pelo menos, essa personalidade de capricórnio, eu tenho realmente. No passado, eu não tinha. Eu era, assim, muito mais desplicente com a minha forma de gastar, porque eu trabalhava, né? E hoje, como eu escolhi viver desta forma, eu sou muito mais criteriosa com o meu dinheiro, né? Então, eu, particularmente, não acho caro o que eu pago pelo tanto de benefício que eu tenho nesse apartamento. Por exemplo, eu não troco a minha vida aqui em Belmonte pela vida que eu tinha naquele apartamento de Viseu. Viseu é fantástico. Até uma pessoa falou, se teria algum motivo pra não voltar pra Viseu, de jeito nenhum. Eu amei Viseu. Viseu é uma cidade fantástica, com uma qualidade de vida fantástica, com tudo na mão, tem shopping, tem... Nossa, tem tudo lá, tudo. É fantástico. Mas eu não troco a minha vidinha aqui em Belmonte pra voltar pra um apartamento do jeito que eu morava em Viseu. Se fosse pra morar em Viseu hoje, eu teria que achar alguma coisa bem afastada do centro pra ter essa tranquilidade que eu tenho aqui. Daí eu teria que ter carro. Aqui não, gente. Aqui mesmo sem carro, o supermercado tá a duas quadras daqui. Então, quer dizer, não tem, não tem. Pra mim, do jeito que eu gosto de viver, até agora não encontrei ali outro lugar que fosse mais barato. Se quem tiver alguma dica aí de coisa mais barata em Portugal, me deixa no comentário. Porque, realmente, de tudo que eu pesquisei, que eu procurei, tanto é que, assim, tem pessoas que conversam comigo que falam, olha, estão pedindo 10 meses de calção pra alugar um apartamento. Imagina, gente, eu não tenho que ter 10 meses pra alugar um apartamento, não vou. Então, eu prefiro viver assim, do jeito que eu tô, né, numa vida muito mais tranquila, sem dor de cabeça. Gente, olha, eu tô pagando pra não ter problema, sabe? Eu pago pra não ter problema. Eu quero paz na minha vida, eu quero paz. Então, eu, particularmente, não acho caro. Mas, assim, eu resolvi fazer esse vídeo até pra explicar pra Rita Nogueira, né, que foi que deixou o comentário, por que que é esse valor. Porque, às vezes, ela não sabe que é um Airbnb, não é um apartamento de locação de imobiliária e nem com contrato, nada. É um aluguel de temporada. Então, claro que é mais caro, gente, né? Mesmo assim, eu não acho caro, por que ela fez aí um preço bem menor pra mim do que se eu fosse pagar na plataforma. Mas, como eu já disse em vários vídeos, ela fez isso pra mim, por que eu já venho, todas as vezes que eu viajo, eu venho pra cá pra esse apartamento, já faz mais de um ano que eu venho e volto pra cá, pra Belmonte. Então, eles confiam em mim, eles fizeram essa gentileza pra mim de cobrar um preço mais em conta. E isso daí você pode conseguir também, é só você conversar com os proprietários, mas é difícil, gente. Não é fácil, não. Você encontrar um proprietário que faça, além de fazer um preço melhor, ainda deixa você colocar todos os seus documentos no endereço pra você poder ficar morando aqui no país, tá? Então, por isso, gente, por isso que eu fico aqui, não acho caro, acho um preço justo, pelo valor que me agrega à moradia, tá? Bom, espero, Rita, que você tenha entendido, né? Que você tenha mudado essa concepção de ter visto como caro, por que realmente não é. Dentro de Portugal, você não vai encontrar, mesmo que seja que nem covilhã mesmo, você vai encontrar apartamentos no mínimo de 300 euros pra cima, e isso só o apartamento. E ainda a maioria, gente, sem imóveis, né? Todos eles pra você mobiliar. Então, realmente, aluguel aqui em Portugal não é barato, e pra mim é um preço que eu pago, assim, que é bem legal aqui desse, e não vou encontrar outro com essa estrutura que eu tenho por esse valor. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é mais um bate-papo mesmo aí que eu fiz pra falar sobre o preço do aluguel, que a Rita achou que ela se assustou um pouco aí, mas aqui em Portugal você não vai encontrar, Rita, mais barato do que isso, pelo menos dentro do que eu pesquisei, não encontra, sabe? E aqui eu tô no centro de Belmont, tô no centro da vila, por mais que seja vila, é uma vila aí que tem toda a estrutura também, né? Tudo isso tem que contar, gente, você tem que ver aí tudo que agrega ou no valor do preço, né, que você vai pagar. Bom, eu deixo um grande abraço. À tarde chega minha comprinha, mas eu vou gravar só pra... Eu vou gravar hoje, mas vou postar pra vocês amanhã, porque ela vai chegar às 7 horas da noite, minha comprinha ali do continente que eu fiz, e não vai dar pra eu postar hoje ainda. Então, resolvi fazer esse bate-papo agora, até pra falar desse assunto, porque assim, pelo menos, quem tá chegando agora no canal pode entender também por que que eu moro aqui em Belmonte, como que eu fiz pra alugar esse apartamento. Então, tudo isso, gente, eu fiz pelo Airbnb, porque eu gosto de viajar e eu gosto de liberdade, tá? Beijinho, fiquem com Deus, até amanhã às 17 horas do Brasil ou 21 horas de Portugal. Tchau, gente, até amanhã!